Que bomba, meus amigos, que bomba pra esse domingão, inclusive você me assistindo aqui, um bom almoço pra você aí, já almoçou, tá com a família, como é que tá aí? Um abração pra todo mundo aí na sua casa, aumente o volume do seu celular, compartilha nos grupos de WhatsApp aí, manda esse vídeo pra aquele seu cunhado chato petista, porque eu vou falar uma coisa pra você, Lula recebeu um telefonema gravíssimo de um esquerdista internacional, é, e que diz pra ele, ei, você levou galho, você levou chifre político, meu amigo, de quem? Do bandido, golpista, do Nicolás Maduro, e há quem diga que o Lula está furioso nos bastidores da informação. E claro, nós aqui, com toda certeza, vamos nos divertir com esta informação que coloca o Lula entre os políticos mais tenebrosos do planeta Terra, justamente por não ter reconhecido em tempo hábil o golpe da Venezuela, o golpe que, inclusive, o maior aliado do presidente Lula reconheceu pra não passar ainda mais vergonha, porque tem aí, no mínimo, um desconfiômetro que seu nome ficaria marcado no hall da história como um verdadeiro canalha. Randolfo Rodrigues diz que validação da vitória de Maduro consolida fraude nas eleições para o desespero do Lula. Ele recebeu uma ligação internacional, eu vou contar isso pra você agora, que essa ligação desse presidente de outro país falou pra ele, ó, Maduro meteu um galho em você, meu amigo. Esconde a janja, hein? É sobre isso que nós vamos falar agora aqui no canal. É um jornalismo independente, por isso eu peço pra você agora, dê o seu like, ele é muito importante pra nós, comenta, compartilha, e mais uma vez eu repito pra você, manda esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp da sua família, pra aquele seu cunhado petista chato, pra ele também, né, saborear com você o chifre político que o Lula acabou levando de Nicolás Maduro. A informação é a seguinte, dá uma olhadinha aí que eu mostro pra você, ex-presidente da Colômbia, Lula abriu as portas pra Maduro, mas foi enganado, afirma então Ivan Duque, que diz que o petista nunca quis chamar o ditador pelo que ele verdadeiramente é, o que causou problemas na crise diplomática, e disse o seguinte, é um chifrudo político, porque foi traído, inclusive por Nicolás Maduro, nos bastidores da galera do Foro de São Paulo. O ex-presidente da Colômbia, Ivan Duque, afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva abriu as portas para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, mas foi enganado, foi chifrado. A declaração foi feita em entrevista à Folha de São Paulo, portanto, neste fim de semana, Duque falou sobre uma campanha em que vem realizando junto a outros ex-presidentes pela democratização da Venezuela. Por incrível que pareça, a ala mais radical do PT, o líder do governo Petralha, o próprio Randolfo Rodrigues, criticou duramente a decisão do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, por exemplo, de proibir, então, a divulgação das tais atas, que eles dizem lá que tem a comprovação de que o Maduro levou esta eleição, que ele não fraudou, que ele não roubou nem o Randolfo Rodrigues, tá? Nem o Randolfo Rodrigues, o saltitante, meu amigo. Aquele que já quis sair no tapa com o Bolsonaro nos corredores do Palácio do Planalto, está engolindo que a Venezuela teve uma eleição transparente e há uma indigestão no governo Lula, porque o Lula está, de todas as formas, que nem o marido traído, que é o último a saber de tudo e que, quando descobre, não quer acreditar na realidade. Que vergonha! Quero pedir pra você o seu like, ele é muito importante, pra que esse vídeo tome couro, pra que esse vídeo tome corpo, pra que esse vídeo chegue no máximo de brasileiros possível. Você precisa interagir pra que o algoritmo não deixe de difundir a informação e pra que a direita toma força. Eu e você somos a direita desse país. Eu estou aqui gravando o vídeo, estou aqui neste domingão informando você e é muito importante que você apoie este canal, dando o seu like, se inscrevendo, verificando sua inscrição, ativando o sininho das notificações, selecionando receber todas e, claro, indicando este canal pra mais alguém. A informação de bastidores é que, sim, meus amigos, o Lula ficou muito bravo com a declaração, inclusive divulgada, pela Folha de São Paulo, que está disparando tudo o que ela recebe, tudo o que a Folha de São Paulo descobre da Esquerdolândia, esse sistema obscuro que supostamente teria feito de o Alexandre de Moraes, o Talhaferro, mais o juiz auxiliar do TSE, meio que formadores ali, supostamente, tá, gente? Supostamente, tá? Não estou afirmando nada aqui, não. Mas, segundo a Folha de São Paulo, ela denunciou que eles poderiam ter formado uma quadrilha aí pra usar o Tribunal Superior Eleitoral, a maior autoridade no que se diz respeito do Brasil, maior autoridade eleitoral da nação, que pode fazer, caçar candidatura, caçar qualquer tipo de partido, bloquear dinheiro de partido, bloquear fundo eleitoral, tornar as pessoas inelegíveis, caçar a eleição de alguém, ainda que depois das eleições alguém se eleja, eles vão lá e caçam, derrubar políticos, só que sempre de oposição, sempre produzindo situações, produzindo fatos, produzindo inquéritos e produzindo provas supostamente plantadas, como aquele policial sem vergonha, que quando ele tem algo contra alguém, ele vai lá, planta, né, alguma coisa no carro de uma pessoa pra poder justificar a prisão, é mais ou menos essa bandidagem aí que estaria, supostamente, estaria acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, ao qual a Folha de São Paulo denunciou. E ela denuncia também, em declaração feita em entrevista à poderosa Folha de São Paulo, portanto, neste fim de semana, do que falou sobre uma campanha em que vem realizando junto a outros ex-presidentes, né, trabalhando pela redemocratização da Venezuela e acusa Lula de ser, repito, um chifrudo político que não quer reconhecer que foi enganado por Maduro. O Randolfo Rodrigues também, coincidentemente, no Brasil, líder do governo, né, e afiliado agora ao PT, também afirmou neste fim de semana que a ditadura, ó, coincidente com o que está acontecendo aqui no Brasil, a ditadura venezuelana que comanda a justiça eleitoral da Venezuela ao proibir a divulgação das atas das eleições e não dar transparência e proibir o debate público no país, prender opositores políticos, não investigar sequestros políticos, ele diz que o ditador Nicolás Maduro consolida, então, uma fraude nas eleições do país. É exatamente o medo do sistema brasileiro de acontecer exatamente a mesma coisa por aqui. Daqui a pouco, a casa cair pra todo mundo. Então, é isso. Chifre político em cima do Lula. Esconde a janja do Maduro, hein, Lula? Não confia nele, não, porque o negócio pode realmente pegar pro seu lado aí em outras áreas também. A notícia continua e eu quero falar com você que quer parar, parar, de uma vez por toda de vender o seu tempo, né, ou de ficar perdendo tempo, que é o que você tem de mais precioso e ficar debaixo, ó, de CLT. Se eu tô falando com o senhor e com a senhora que tem teus filhos, teus netos aí também, que estão gastando tempo de vida, né, a troco de salário mínimo, mostra isso aqui pra eles. Só mostra, tá? Fala pra eles. Dá uma olhadinha no que esse camarada aí tá falando. Ei, me dê um crédito, me dê a oportunidade de mostrar pra você que se você correr agora aqui no link da descrição, aqui, ó, projeto profissão digital e clicar lá no link eu quero aprender profissão digital, você vai aprender a ganhar dinheiro, pelo menos nessa plataforma aqui, ó, que me rendeu em 30 dias R$ 7.775,84. Como, Rodrigo? Através de uma mágica? Através de um... De... Não, querido. Ó, suor, trabalhando, gastando tempo, meus tempos livres, tá? Porque esse aqui não é o meu único negócio, tá? Mas isso aqui é um projeto que eu tenho como renda extra. Porque talvez eu estou falando pra pessoas aqui que estão pensando em ser Uber, tá pensando em fazer um bico numa padaria, alguma coisa nesse sentido, não faça isso. Se você já trabalha debaixo de CLT, que é um tetinho sobre a tua cabeça, não arrume outro patrão pra mandar em você, para com isso, pega esse tempo que sobra do seu dia, e ao invés de você gastar gasolina, gastar dinheiro, detonar o teu carro, ficar carregando passageiro, porém tem muita gente fazendo Uber como hora essa por aí, vem fazer renda extra aqui na plataforma digital, aonde você vai aprender sobre profissão digital. Eu, enquanto você está aí me olhando com essa cara assustada e duvidando do que eu estou falando, só hoje, dá uma olhadinha ali em cima dos R$400 aqui no cantinho que estão voando ali, estão voando por aí porque você está perdendo tempo, mas esses R$400 já caiu na minha conta aqui, tá certo? R$451,53, eu faturei só hoje, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, olha que interessante, o meu faturamento ontem, ó, foi de R$568,70, R$568,70, já está disponível na minha conta para me sacar, que é o valor que eu já fiz ontem. Deixa eu fazer uma continha aqui para você, deixa eu zerar aqui uma outra conta que eu estava fazendo aqui para um colega, R$568,70, tá? Que já está disponível para mim, vezes 7, que são 7 dias de trabalho, R$3.980,90. Você imaginou esse resultado aqui vezes 4, que são as 4 semanas? R$15.923,60. Isso daqui, gente, é uma média que eu costumo fazer quando eu estou embalado aqui, investindo mais tempo aqui no projeto Profissão Digital. Rodrigo, mas eu não tenho essa manha toda, esse conhecimento que você tem, não tem problema. Vamos falar aqui modo iniciante, vamos supor que você faça R$200,00, tá? Vamos por menos aqui, R$190,00 por dia. Se você não fizer R$190,00 por dia nessa plataforma aqui, aí é porque você é muito ruim para ganhar dinheiro mesmo, porque você tem técnica especializada, tá nas mais poderosas plataformas do planeta, com o melhor time de professores que vai ensinar você a ganhar dinheiro. Se você não fizer pelo menos R$190,00 por dia, vezes 7 dias da semana, R$1.330,00 em 7 dias. A gente vai jogar isso aqui por 4 semanas, tá aí, R$5.320,00 por mês. Não é uma média legal? Fazendo para você as continhas aqui, tudo em tempo real. Eu estou ganhando um pouquinho melhor, claro, claro, eu fui atrás, eu em vez de eu ficar com essa cara aí de quem comeu e não gostou, olhando para mim com essa cara de assustado, você está perdendo o seu tempo, já corre aqui no link da descrição, vai aprender, porque o projeto Profissão Digital, é um sucesso. Está aqui meu resultado, estou sendo o mais transparente com você possível para dizer para você que você também consegue. Corre aqui no link da descrição, garanta a sua oportunidade. e aí, eu vou te ver com você. Obrigado.